Amaral Júnior em cima do lance da notícia, estamos aqui na estrada na MA026 que dá sentido a Coló Timbiras houve uma colisão entre um carro e uma moto aqui no Amorim olha só como é que está o estado dessa moto, a ambulância a ambulância do SAMU já chegou aqui, já levou as vítimas para o HGM olha o estado que se encontra aqui, a moto onde colidiu com este carro este carro aqui que já está aqui, ele veio parar, sentido contrário, bem aqui na MA026 a MA que dá sentido a Coló Timbiras a polícia militar sabendo aí, tá bom, do caso já está aqui nesse momento fazendo aqui os seus trabalhos para saber qual foi, como é que foi o ocorrido as pessoas feridas já foram agora para o HGM, estão sendo aí, tá bom, atendida pelo HGM olha só o estado aí que ficou, esta moto, você que está assistindo agora o nosso programa você que vê o blog do Acelio Trindade, olha só a situação que ficou essa moto olha o capacete aí da vítima, olha o estado aí que ficou essa moto uma colisão entre a moto e um carro o carro veio parar já descendo aqui a ribanceira em sentido ao contrário, está aqui o carro está aqui nesse momento aqui, nós estamos aqui na MA026 dá sentido aí a Timbiras a placa do carro é de Coruatá, Maranhão HOP0904 está aqui estado aqui, está bom, que se encontra o carro olha só, estamos aqui diretamente em cima do lance da notícia mostrando para você, olha o carro aí, tá bom olha o sangue aí, quanta quantidade de sangue que tem nesse carro provavelmente deve ser aí da vítima da moto que colidiu, olha só como é que está a frente desse carro aqui, olha só como é que está a frente do carro, também aqui a condição que está o carro aqui, olha só olha só, mostrando para você que nos assiste do blog do Asélio o carro, olha só, a gente tem sangue aqui no carro está aqui, as vítimas foram levadas para o HGM Amaral Júnior, em cima do lance da notícia da MA026 para o blog do Asélio, o jornal do Cocais em cima do lance da notícia e a polícia militar está aqui fazendo o seu trabalho, chegando aí, está bom após aí o contato que teve com a guarnição, a guarnição está aqui presente já pegando aqui alguns esclarecimentos e as vítimas, tanto do carro, tanto da moto foram levadas na ambulância do SAMU para o HGM Amaral Júnior, aqui diretamente da MA026 o blog do Asélio, o jornal dos Cocais em cima do lance da notícia